Ei você, não tá fácil, dá pra ver Mas segura essa onda que a gente vai vencer Porque aqui tem governo que cuida, que faz acontecer Que trabalha pra ver a saúde chegando mais perto de você Que não deixa uma vida pra trás, que faz nossa Bahia avançar Que governa com óleo no povo e o outro pra obra não parar Sempre junto do homem do campo, do estudante, do trabalhador Onde tem um baiano na luta, ele tem um parceiro, sim senhor Dá orgulho de ver, dá orgulho de ver O governo do estado cuidar da saúde, cuidar da Bahia, cuidar de você Dá orgulho de ver, dá orgulho de ver O governo do estado cuidar da saúde, cuidar da Bahia, cuidar de você E de você, e de você, de todos os baianos Governo do estado Ei você, não tá fácil, dá pra ver Mas segura essa onda que a gente vai vencer Porque aqui tem governo que cuida, que faz acontecer Que trabalha pra ver a saúde chegando mais perto de você Que não deixa uma vida pra trás, que faz nossa Bahia avançar Que governa com óleo no povo e o outro pra obra não parar Sempre junto do homem do campo, do estudante, do trabalhador Onde tem um baiano na luta, ele tem um parceiro, sim senhor Dá orgulho de ver, dá orgulho de ver O governo do estado cuidar da saúde, cuidar da Bahia, cuidar de você